Esse vídeo foi um fail total tentando jogar Pokémon Yellow Randomizer na Zlock Challenge. Eu vou explicar o que é isso durante o começo desse vídeo. Isso foi um fail total de uma hora e meia. Aproveitem o meu sofrimento, que é o seu entretenimento. PS, não reclame da qualidade de ódio do Willier, porque é isso que ele consegue trazer no momento, ok? E eu tô realmente cansado depois de gravar isso, meu Deus do céu. Howdy, pessoas! Fala oi, Willier! Willier? Fale oi, nós estamos gravando. Perfeita introdução! E bem-vindos ao ataque da gambiarra. Melhor introdução. E bem-vindos ao ataque da gambiarra. Literalmente uma gambiarra. O Willier, fale o que a gente vai fazer nesta coisa que está tendo nessa tela aí. Porque não é Pokémon normal, não. Bem, você tá perguntando o que a gente vai fazer com o jogo que tem na nossa frente, eu sei. A gente vai jogar, né, caramba? Ok. Depois dessa piada linda, vamos explicar certinho. Isso é Pokémon, óbvio. Mas não é Pokémon normal. É Pokémon Randomizer Nanslock Challenge. O que é Randomizer? O que é Nanslock Challenge? O que caralhos é isso? Vamos explicar. Randomizer. Temos um programa que você pega a ROMs dos jogos e leatoriza o que você quer. Não tem segredo. Você aleatoriza golpes, aleatoriza os itens, aleatoriza os iniciais, os Pokémon de cada rota, por aí vai. Não é segredo. Agora, o Nanslock Challenge. São regras, é um desafio, challenge, obviamente, que deixa o jogo mais difícil. Ele é composto por seis regras principais, eu vou ler elas aqui rapidinho. Tem elas na descrição se você quiser ler, mas eu vou ler aqui rapidinho. Se o Pokémon for derrotado, ele morreu. Você tem que deixar ele no PC pra sempre ou soltar ele. Você só pode ter Pokémons capturados por você mesmo ou dados de graça por NPC. Ou seja, Pokémons de troca ou comprados, você não pode. Ou seja, aquele Magikarp no centro Pokémon, esquece, eu não posso pegar. Tem que dar apelido pra todos. Ok. É proibido resetar o jogo, não é segredo. Só pode capturar o primeiro Pokémon de cada rota. Ou seja, se você perdeu, perdeu, dane-se. E se você perdeu uma batalha, é game over. Não é segredo. É uma gambiarra total isso aqui. Mas como gambiarra a gente aceita... Vamos! Não é mesmo? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Fast. Ok. Meus, até fiquei sem ar explicando tudo isso, mas tudo bem. Ok. Professor caralho. Não precisamos explicar a história básica de Pokémon. Vindo ao mundo Pokémon. Até o Pokémon que ele mostra é aleatorizado. No original é um Pikachu. Ele mostrou um Poliwag. Tá, mesma coisa de sempre. Meu nome é professor caralho. Eu... Estamos no mundo Pokémon. Pokémon são usados como mascote ou batalha. E qual é o seu nome? Obviamente. Vamos botar esse lindo nome que eu possuo. Não é mesmo? Ó, ok. Como que apaga isso? Ok. Errou! Também não sei. Não. Ah, aqui. Lower. Ahn... Donde... Que... Pronto! Normal, aí. Sua voz tá bu... Tá cortando de vez em quando. Ah, normal, normal, normal. Isso, meu neto. Vocês são rivais. O que vocês eram um bebê? Ahn... Qual é o nome dele mesmo? Porque eu sou um avô muito... Eu pretendo esquecer o nome do meu próprio neto? Obviamente. Eu já tenho um nome pra ele. Calma. Eu já tenho um nome pra ele. O meu nome é o contrário. Bem-vindo ao canal Wardep. Genial. Genial. Wardep. Perfeito. Ah, eu me lembrei. O nome dele é Wardep. Pedros. You're very... A sua própria aventura lendária Pokémon está precisar começar no mundo de aventuras com Pokémon te esperando. Vamos lá. Yay! E temos cores. Por que se é Pokémon Yellow? Por que eu escolhi o Yellow? Por que a versão definitiva dessa versão? Então... Vamos pegar essa Potion, né, Will? Porque se você... Você sabe que essa Potion é útil para um caralho. Dane-se, mãe. Vou embora. Não preciso falar com você. Tchau. E um detalhe. Pokémon Yellow. Ele dá o Pikachu, lembra? Ei. Espera. Não saia. Eu não vou ler essa porra. Eu não vou ler. É a história básica de Pokémon 1. Ok. Vamos ver qual vai ser o meu inicial. Qual vai ser o meu inicial? Não. 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 Eu vou ter um dito. Um dito. Um dito. Um dito. Ah, mas pode ser um dito que saiba a Hyper Beam? Não sei. Os golpes só lê a torre. Meu Deus. Tá entrando nisso. Ai, meu Deus. Incrível. Eu não vou ler essa porra. Eu babei, velho. Um dito. Já sei o nome. Amoeba. Amoeba. Não precisamos explicar. Pedro, pega esse Pokémon. Resumindo. Pegue o Pokémon que está na Pokébola ao lado. E dane-se o meu neto. Vovô, eu quero um também. Você vai ter o seu. Tudo bem. É a história básica de Pokémon Yellow. A gente vem aqui. Daí o que o nosso rival faz? Ele empurra a gente. De jeito nenhum, Pedro. Eu quero esse. Eu só quero ver qual vai ser o Pokémon dele. Meu Deus. Eu não vou ler isso. Eu não vou legendar isso. É Pokémon básico. Eu não preciso legendar. Todos já sabem a história de Pokémon. Pedro, vem aqui. Eu vou te dar o que eu acabei de pegar. Vou te dar o meu dito. Você pode ter... Mano, se for... Fudeu. Você quer dar o nome pra ele? Sim, porque são as regras. Não tem gênero... Não tem sexo ainda. Só na segunda geração que tem. A Moeba. A Moe... Não, pera. Na segunda também não. Não, a partir da segunda tem. Eu lembro. A Moeba. No Crystal tinha. O Crystal é a versão definitiva. E ele pesquisando pra ver se tem gênero mesmo. A Moeba. Obviamente. Ok. Agora vamos ver, Wheeler. Olha aqui. Espera, Pedro. Vamos ver os nossos Pokémons. Vamos ver o seu Mewtwo, né? Deixa eu ver o que que você tem. Oi, oi, oi. Olha lá o Mewtwo, olha lá. Ordeff quer lutar. Pedioto. Fudeu. Ah, não. Flamethrower. Puta que pariu. Mas ele também tem. É o Tango. Flamethrower é o Tango. Começou bem, hein, Pedro? Ele tá ótimo. Ai, meu Deus. Espera. Eu não vou perder a primeira batalha, né? Ah, não. Ah, não. Ele tem dois golpes? Ele tem dois golpes. Dois. Dois golpes. Dois. Como ele tem? É o... Mas normalmente no começo tem. Ele tem três. Ah, não. Fudeu. Fudeu. Eu já vou perder. Três. Não pode, não. Isso aí tá contra... Não dá critical hit. Não dê critical hit. Não dê critical hit. Não dê critical hit. Mano, eu tô fudido. Eu tô fudido. O jogo inteiro. Fudeu. Não... Ok. Eu acho que eu consegui. Ganhei. 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 Quase que eu perco na primeira batalha. Quase que eu perco na primeira batalha. Fudeu. Você já viu a gambiarra, né, Willer? E ainda tem as regras. Fudeu. Eu vou fazer um Pokémon forte para te derrotar. Pedro, vovô, cheiro vocês depois. Ai, meu Deus. O quê? Ai, já tô cansado. Meu Deus. Eu sou o Pikachu. Não gosto de Pokébola. Ah, tá. É porque o Pokémon Yellow, ele te segue. Só que aqui não é o Pikachu. Ele não vai me seguir. Tá, o jogo deu uma travada ali. Tudo bem. Agora, deixa eu ver. Eu posso pegar o mapa agora? Não lembro. Deixa eu ver. Irmãzinha do Gary. Não, eu não posso pegar o mapa agora. Mas tudo bem. Ah, eu vou divulgar um canal aqui, por acaso. Que foi o primeiro canal que eu vi isso aqui. Canal Game FM. Recomendo bastante. Depois vocês dão uma olhada. Vamos ver que Pokémon você tem aqui. Que Pokémon você tem aqui? PJ. PJ. Missile é normal? Isso é normal? PJ é normal? O que é que tem aqui? Eu botei pra randomizar. Ah, tá. Diglet. Ah, tá. Por algum... Ok. Randomizou. Provavelmente randomizou o Ratatá pelo PJ de volta. Tudo bem. Ah, pera. Eu tenho um cara do Marshall aqui, né? Sinceramente, randomizou bem. Randomizou bem. Ok. Se não me engano é o Yellow, então tem mais... É, tem mais bicho aqui. Zubat. Perfeito. Zubat. Zubat. Tem Zubat aqui. Cadê o cara do Marte? Não lembro onde tem. Vai ser lindo isso aqui, meu Deus do céu. Ratatá. Querendo ou não, acabou ali autorizando... Ah, pera. Vamos trindar um pouco, né? Isso é Pokémon. Three Attack. Puta merda. Ah, tá bom. Ai, meu Deus. Deixa eu chegar lá pra sua cidade, por favor. Ah, Midoran. Midoran. Situação tá feia. Situação tá feia, né? Bom, Midoran com Bite. Bite. Ok. Pera, Bite é mordida. Ou é oleado. É, Bite é mordida. Só que é tipo da. Não afeta o Dito, né? Acho que na primeira geração, não. Tá, vamos entrar aqui. Esse Pokémon, vamos curar os nossos bichos. O nosso bicho, no caso. Mano, eu já tô vendo o Brock com o Mewtwo. Já tô até vendo, já. E detalhe. Lá nas opções de randomizar. Eu podia randomizar os tipos dos Pokémons. Eu não botei isso. Senão eu ia foder dar ainda mais. Podia, sei lá. Ter um Pikachu, tipo fogo. Tipo, na minha opinião, é demais. É. E tinha uma opção lá meio estranha. Tipo, é pra fazer piada. Tipo assim, randomizar o nome dos treinadores. Tipo assim, você chega no Brock e aparece lá. Líder da Elite 4. Quer lutar, por exemplo. Isso é zoado. É só uma brincadeirinha de nomes. Não coloquei, não. É. Ah, acho que é esse cara aqui. Parado aí. Ele é você? Ah, sim. Ele vai me dar uma aplaudi. Uma posição perfeita. Obrigado. Recuperei a Potion. Recuperei a Potion que eu tinha. Ahn... Eu ia falar alguma coisa, só que eu esqueci. Tudo bem. Esse canal é gambiarra, a gente aceita mesmo, né? Com certeza. Jiglet que sabe Waterfall. Isso é útil. Isso... Isso é chique. É. Waterfall é forte para um caralho, né? Flamethrower também. É... É talvez. Ok. Cadê? Aqui. Mano, eu falei... Eu tô realmente sem ar. Eu falei demais. Toma aqui as Pokébolas. Agora me dê para eu ver qual vai ser a primeira coisa que eu vou pegar. As Pokébolas que eu recom... Que eu... Que eu... Não, eu recomendei. Como? Eu recomendei, né? Eu encomendei. Pronto. Tá, me dá Pokédex logo. Pera. Agora eu pensei uma coisa. O meu dito vai ser igual o Pikachu. Ele não vai evoluir. Ai, meu Deus. O dito não evolui. Ué... Ok, vovô. Deixe comigo. Deixa eu pegar o meu mapa. Sim, Guilherme. É, Pedro. Dá uma parada aí. Ah, ok. Desculpem o pequeno corte. Ok. É um... Probleminha de áudio. Sim, sim. Mas é coisa básica. Qual vai ser o meu primeiro bicho? Eu só quero saber. E se eu vou conseguir pegar, né? Tem esse detalhe. E se eu não conseguir pegar? Jigglypuff? Level 2? Jigglypuff foi o de demônio? Pois é. Ah, é na bag. Eu tô indo uns itens. Ué. Cadê? Eu não peguei as Pokébolas. Ué. Eu não peguei as Pokébolas. O meu. Item? Acho que sim. Eu não peguei as Pokébolas. Isso não é Pokémon Fire e Red. Você tem que falar com ele pra ele te dar. Ardicore. Ahn... Cadê minhas Pokébolas? Querem me dar Pokébolas? É... É... Não sei. Ok. Temos um problema. Eu espero que o jogo não tenha quebrado. Eu realmente não lembro. Qualquer coisa é só comprar. É. De fato. Eu peguei o mapa. Agora ele me dá as Pokébolas se eu pegar o mapa? Porque eu não joguei o Yellow. Eu não joguei os originais. Provavelmente você deve ter tão pouco de dinheiro que nenhuma Pokébola usada você compraria. Três mil mongos! Ok. Será que é assim? Você tem dinheiro pra comprar cinco Pokébolas? Você tá brincando que esse cara vai ficar na minha frente. Eu vou ter que passar pelo lado. Ah, ok. Sai da frente exatamente. Ah, e detalhe. Se o Pokémon estiver envenenado e ele morrer enquanto você tá andando, você perde ele também. Você vai perder todo mundo, rapaz. É. Vou mesmo. Eu só quero saber onde eu vou. Provavelmente eu vou fazer uma, entre aspas, segunda temporada se eu perder. Pokébola é 200. Pronto. Agora eu começo com cinco Pokébolas. Quanto? Quanto? 200. Tá baratinho. É um barato. Exagero? Hum, é a primeira cidade, né? Então eu tenho dois locais pra pegar Pokémon. Eu tenho aqui e eu tenho ali do lado. Pra onde é a liga. Tá, qual vai ser o meu primeiro bicho? Pera, não é um Spearow? Eu vi a sombra, eu achei que era um PJ, mas não. É um Spearow. Ah, eu vou matar o Slim Trower. Sem querer. Pronto, gente. Pokébola. Não tem como usar e ver, segura pra baixo aqui, né, minha gente? Ah, pegou. Um nome pra ele. Um nome pra ele, Willer. Um nome pra ele. Ou ela. Um nome. Não tem gênero. Pode botar aí. Chama ele de... Spearow. Spearow? Hum. Mas é o seu nome de um Pokémon? Eu queria achar que ele me chamar. Pera, eu não sabe o que vier na minha cabeça. Tá, algum filme que vai sair agora. Que tem alguma coisa de voar. Banguela! Banguela! Não é um dragão, mas foda-se. Porque a primeira coisa veio na minha cabeça. Foda-se! Foda-se! Tá escrito certo? Eu não faço a mínima... Tá escrito certo? Eu não faço a mínima ideia? Vai assim mesmo! Foda-se! Ok. Esse vídeo tá com 20 minutos. A gente vai gravar o máximo que der. Depois eu vou separar em partes. Se der um episódio só, der um episódio só. Mas tudo bem. Mas eu já digo. Vai ter muito episódio essa coisa aqui. Ou não. Eu posso falhar miseravelmente, né? Deixa eu ver. Ok. O que temos aqui? Ok. Nem deixou eu andar. No primeiro bicho. Ok. Ekans! Ekans! Ekans level 2! Ekans tem cara... Eita, peraí! Você é level 2! Ekans com Thunderbolt! Ok. Você está vendo isso? Ekans! Com Thunderbolt! 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 Vai, Banguela! Você consegue! Vai só dar um daninho nela! Vai! Slip... Fudeu! Fudeu! Vai! Pega! Por favor! Pegue! Obrigado! Ekans tem cara... Fudeu! Agora que eu vi! Ekans tem cara... O Sprite da Ekans aqui parece que tá falando Baca! O Sprite da Ekans aqui parece que tá falando Baca, então... A gente vai colocar o nome de Baca! Baca! Baca é... Baca é... Baca é... Eu lembro! Qual que foi? Não! White 2! Não foi não? Ah, foi White 1! White 1! White 1! Ah, foi White 1! É! Ok! Agora que eu pensei... Tem muito local pra pegar primeiro Pokémon aqui, né? Tem a floresta ali na frente, tem o matinho ali, depois da cidade, Camarrotinho... Tem lugar pra caramba! No começo do jogo tem bastante até! Vou comprar mais 5 aqui! Assim... Eu acho que eu vou pegar... Eu vou entrar na floresta, tentar pegar um Pokémon, daí eu vou acabar esse episódio aqui! E eu não... Não tem esse tutorial... Tem tutorial de pega! Ah, não! Devia ter como recusar! No dois... No... Na segunda geração você pode! Na segunda geração você pode! E pera! Ele vai pegar um Grimer! Caralho! What the fuck? De primeira com a Pokébola! Não! What? Que? Eu não sabia que isso podia acontecer! Você? Eu não sabia disso! Ok! What the... Vamos ver aqui uma coisa, né? Quais ataques você tem? Olha aí! Para! Sky Attack? Fire Blast? Caralho! 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 Fire Blast? E você? Fire Blast! Fire Blast? Fire Blast! E você tem Flamethrower? Caralho! Mano! Meu time tá ótimo! O que temos aqui? Só tem um problema, né? E se aparecer um bicho com Explosion? Eu não apareci aí no último. Um Explosion? Um... Eu não lembro qual que é o outro ataque. Auto Destruct, Geodude. Hum. Ah, eu posso estar com o Flamethrower nele. Matou? Não. Não. Tipo pedra. Não tenho respeito. E olha que eu não sei a fraqueza de todos. Eu esqueço. O que essa porra faz? Ah, dá dano. Só isso. Meu babu. Pegou. Não pegou. Eu vou tentar mais uma, senão eu troco os pokémons. Funciona. Vai. Por favor. Um. Dois. Três. Pegou. Já era. Ok. O que a gente tem. O que temos aqui? Eu não tenho nome criativo. Vai o soco. Vai. Punhos. Punhos. Homenagem ao Knuckles de Sok. Traduzido. Pronto. É punho ou punhos? Eu não lembro. Você já viu errado. Desculpa. Eu não faço a mínima ideia. Eu nunca escrevi punhos na minha vida. Nunca precisei. Então, não sei. Vai assim. Vai. Errado. É melhor ainda. Vou fazer um monte de meme. Já me chamaram já no alfabeto porque eu li um negócio errado. E eu ri para um caralho porque eu vi que eu tinha lido errado. A gente tava sempre escrito errado. Melhor aí. Ok. Vamos para a floresta de Viridian. Eu espero que seja a floresta de Viridian. Senão eu estou cometendo um dos maiores erros de pokémon. É a vida. É Viridian Forest. Ah, não. Nem fala o nome. Não. Não quero ler isso, não. Ok. Vamos tentar. O que temos aqui? O que teremos? Diglet. 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 Drill. Diglet. 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 Drill. 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 Ai, caralho. 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 Eu vou perder o meu inicial se eu não pegar agora. Não fala que eu vou ter morte no primeiro episódio. Não. Não quero morte. Não. Não me disse. Fica com o de AKP, por favor. Não. Aboeba. Fuck. Eu perdi meu inicial. Eu. Perdi meu inicial. Eu mesmo. Eu perdi meu inicial. Primeiro episódio. É a vida. É a vida. Toma isso na sua ca... Eu vou perder o banguela também, né? Vai. Vou. Eu vou embora. Tchau. Eu não vou perder meu time inteiro com você. Tchau. Eu. Mentira. Ah, não. 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 E não. 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 O primeiro episódio já. Caralho. É então. E eu achei muito fácil. Vamos ver até onde eu vou. Vamos ver até onde eu vou. Então. Eu acho que temos um final de... Segunda tentativa. Epic fail. Não vai ter introdução. Nem sei se eu vou botar em outro vídeo. Eu não quero saber. Eu já randomizei essa porra de novo. Eu não quero saber. Eu fugi quatro pokémons pra um fucking Diglett. E apareceu um... Qualquer... É um Vaporeon. Apareceu um Vaporeon no começo. Legal. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Mas você pode justificar. Era um Diglett nível 8. Não. O pessoal viu. As pessoas viram. Um Diglett nível 8 com Waterfall. Eu sabia que Diglett tinha Waterfall. Mas eu não podia fugir. O jogo me prendeu até a morte. Deixa eu ir. Já rodou, rodou, cara. Sim. Eu nem quero saber mais. Vou fazer speedrun agora nesse começo. Eu não quero ler. Foda-se. Não importa. Eu até razoar o nome do rival agora. Só porque eu tô com raiva e rindo ao mesmo tempo. Mas não. Vou deixar o nome normal mesmo. Imagina o sofrimento que faz... Randomize. Não, peraí. Nans Lock Challenge. Ah, gente. É? É. Eu não vou cortar esse ferro. Eu tô até... Mano, eu tô todo desorientado. Meu Deus do céu. Mano, 30 minutos. Foram 30 minutos pra derrota? É isso mesmo? Isso mesmo? Agora eu vou falar que o Willer não tá vendo minha tela mais. Porque ia atrapalhar a chamada. Eu só tô falando o que tá acontecendo. Ai, meu Deus. E cortou a sua voz de novo, Willer. É sério isso? É, mas tá menor do que quando eu tava compartilhando tela. Ah. Eu até poderia acelerar o jogo, mas não vou fazer isso, não. Vamos jogar certinho, né? Ok. Vamos ver se o meu inicial vai ser um dito ou o quê. O que vai ser meu inicial? Vamos ver. Só quero ver. Vamos. Vamos ver. Tentacu. Eu abri o iniciar. Tentacu. Vamos lá. Você já sabe qual nome eu vou pôr, né? Você já sabe que nome eu vou pôr, né? Qual o nome você acha que eu vou pôr, Willer? Tentacu. 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 Ai meu deus, cortou um pouco, mas não tem problema. Foda-se? É... Foda-se esse jogo! Cê fala demais, Gary! Ah, porque eu tô clicando pra falar nele de volta. Eu tô clicando pra falar nele, tá repetindo a mesma frase. Tô bem mesmo, cê não pode ativar o speed do ar, né? É, não. Ah, mas uma coisa eu posso ativar que eu esqueci de ativar agora. Que é o texto rápido, a opção do jogo. Por isso tá tão lento. Você recebeu, Pedro recebeu o tentacu. Você quer o nome pra ele? Com certeza. Vem cá, Rentai. Cê tá ligado que se eu botar Rentai no título eu vou perder a monetização, né? Que nome é que eu sou. Eu vou ter o nome, eu vou escrever certo. Ótimo. Se você escreveu esse reino tá errado, meu deus do céu. Que que meu inicial pegou? Eu tô vendo, né? Que que meu inicial pegou? Que que meu inicial pegou? Que que meu inicial pegou? Deixa eu ver. Caralho! DRAGONIGHT! Que que que? DRAGONIGHT! Que que? Mas o meu tentacu tem Aurora Bean se fodeu. Tentacu é só água? Por que que não? Gelo? Mas gelo não é eficaz água? Tá bom. Primeira geração. Super! Ótimo. No outro eu sofri na primeira batalha, né? Soguei rapidinho. Um golpe só. Mano, Aurora Bean é OP, meu deus do céu. É porque você não tá no meu ranking. Não, não é a Hyper Bean. Aurora Bean, eu dei sorte do Pokémon dele ser fraco com gelo. E o meu ataque inicial ser distinto. Ai meu deus. Que bichos tem aqui no começo? Ok, eu acho que ele não aleatoriza o Ratatai e o PJ, mas os outros ele aleatoriza. Porque eu botei pra aleatorizar os bichos. Galera, tu é pesado. É louco, louco, louco. Pronto, agora eu tenho duas poções, ao invés de uma. Que loucura! O quê? Que loucura. Duas poções. Ah, sim. Literalmente. Gambiarra a gente aceita. Ele não aleator... Ele não aleator... Eu acho que ele não tá aleatorizando os bichos. O quê? Que apareceu o Nidoran de novo. Ai, não. Acho que foi só sério. Porque você apagou aquela... Uma antiga aleatorizada, não foi? Sim, sim. Apaguei. Só que... Eu botei pra aleatorizar os pokémons nas áreas... E não aleatorizou. Eu acho... Peraí, deixa eu pausar aqui. Pra ver isso. Ok, pelo que eu vi eu randomizei. Eu espero que esse jogo não esteja quebrado. Senão eu vou ficar triste. Porque vai ser só o inicial e o... Do cara... E o do... Gary aleatorizado. Não. Eu espero que isso... Eu... Será que isso acontece porque é o Yellow? Não, não. Já vi gente randomizando. Não aconteceu isso. Eu lembro de ter gente falando... Perguntando a mesma coisa no Game FM. Vamos... Vamos só ver como que isso funciona. Mas não é normal ter Diglett aqui, né? Não, eu lembro que não é normal ter Diglett aqui. Se for normal... Tipo assim... Eu sei que o Yellow no começo é mais dois bichos, mas... Eu não sei. Realmente. Qual foi a sua pergunta? Pra ver se eu entendi certinho. Porque... Porque tudo no Pokémon tem Pokémon nomes. É a mesma lógica do... Por que em Digimon todos os Digimons começam com o Digi. Não. Como? Sempre. É. É Pokémon... Pokédex... Pokébola... Pokébola? É Pokémap? Não lembro. Eu acho que é só map, não lembro. É só map mesmo, eu acho. Pokégear... Que... Que... Que eu acho que é o celular do do... Da segunda geração, né? Tá? Deixa eu ver... Ele me deu Pokébola... Não, ele não deu... Ele não dá Pokébola. What the fuck? Meu Deus do céu. É por isso que falam que... O hielo é mais difícil. Hmm... Só por isso. Vai, hentai! Ele aprendeu... Ele aprendeu pro Saibin! Pera... Eu tenho golpes fortes de começo. É isso mesmo? Acho que é normal. É... Tipo... Pegar um tentacu. É, mas... Tá aleatorizado essa porra aqui. Mas acho que eu falei mais palavrão... Do que eu falei no meu canal inteiro. Só nesses dois vídeos que eu gravei. Meu Deus. Tá tudo cortado. É, mas a culpa não é nossa. Nossa internet não é a melhor do mundo. Ainda pergunto porque que eu não faço live. Eu nem sei porque que querem que eu faça live. Eu sou tão legal assim pra passar o tempo ao vivo. Acho que não. Ah, já entendi, Wheeler. É que eles querem ver eu jogando o jogo e sofrendo ao vivo. É isso. Qual é a nossa? Qual é a nossa? Qual é a nossa? Qual é a nossa? Qual é a nossa entretenimento? Ok. Meu primeiro pokémon vai ser um ratatá agora. Se eu conseguir pegar. Pega. Obrigado. Eu acho que é só na primeira rota que não aleatoriza. Porque é muito bicho, eu acho, na primeira rota. Tu criaram o nome pra ele? Sim. Que nome eu dou pra ele? Nome pro ratatá? É. Eu não tenho ideia. Força G. Pronto. Não. Nome de filme agora. Força G. Força G. Força G. Mas não tem cedilha. Força G. Força G. Força G. Não. 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 É forca G. Forca G. Forca G. A com X. Pronto. Força. Força G. Perfeito. Perfeito. Força G. Força G. Cedilha. Zubat. 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 Vamos. Vamos. Eu tô sem cartividade. Vou botar o nome de Zubat ao contrário. Tabus. 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 Pronto. Eu tô sem карtele. Ué. É CANZE SNAKE ao contrário? Por que não. O que que o cara vai capturar. No tutorial. Ah deixa eu me ver. Ué. What? Um Hitmonlee? No tutorial de captura? Ok. Eu acho que no Yellow ele erra de propósito. Tem uma ceninha aqui. Eu vou comprar Poké-Bolas no Marte. Ele tem um tutorial de captura. E que existe o Marte. Deve ser isso. Que estranha. Não sei. O que temos aqui? Vai vir bicho ou não? Obrigado. Depois eu vou ter que comprar mais Poké-Bolas ali. Esses bichos não estão autorizados. Acho que a run está quebrada. Não tem problema. É foda-se. É foda-se. É um teste. É a primeira vez que eu estou jogando isso aqui. No Yellow. Pô, não é. PJ, olá Banguela 2. Ah não, Banguela é no Spearow. Você é o sucessor espiritual. Você é o sucessor espiritual. Você é o... Ai, eu não lembro nenhum dragão de desenho animado. Ah, ok. Banguela 2. Pronto. Se eu soubesse o nome da esposa do Banguela, eu falaria. Mas ninguém sabe. Não tem nome. O bicho não é nem do nome esticado. Jigglypuff, não tem Waterfall. Estamos de volta. Eu já voltei na floresta. Já cheguei na floresta. Estou na vantagem de coisa aqui. Peguei um Jigglypuff com a única Poké-Bola que eu tinha. Tá muito estranho, né? É difícil. Por que ficou estranho? Não, não. Não tô dizendo que foi estranho, não. Ah, tá. O Jigglypuff não tá estranho. Tá muito Waterfall. Não, eu tô perguntando. Eu falei... Eu não sei se ele tem. Eu nem vi os jogos dos outros, na verdade. Dorme aí. Vai ser o nome dele. Dorme. Não. Ai, meu Deus. Eu sou péssimo pra escrever. Dorme aí. Deixa eu ver os golpes dos bichos. O Hentai. Tem Aurora Bean e Psy Bean. O Forxa G. Tem... Petal Dance e Confusion. O Tabuz. Ele tem... Stomp. O Banguela 2. Bonnie Merengue. E o Dorme... O Dorme aí tem Dig. Usei Dig sem querer. Uuuh, Loh. Tá ligado. Eu tenho uma Escape Rope. Automática. Eu não preciso de Escape Rope. Até eu morrer. Eu... É. Eu tenho Escape Rope. Pro processo de Pokémon direto. Puta vida. Tá. Ok. Quais são os golpes dele? Não, não é Pokédex. Pokémon. Além de Dig. O que ele tem? Ele só tem Dig. Dig, Dig. Dig, Dig. Dig. Qual nível é bom pra enfrentar o Brock? Olha, deixa eu ver. Qual nível é 16? 16. Eu defendo o Pokémon que você tem. Eu tenho um Tentacu. Eu tenho um Tentacu. Ele tem um ataque de água. Água. Gelo. Gelo, mano. Gelo. Gelo e... Pera. Psíquico? Eu acho que psíquico é o... Mano, acho que psíquico na primeira geração é o golpe mais apelão. Sim. Psíquico é... Você tem a vantagem se você tem ataque psíquico. Agora eu sei. Não vá pra Floresta de Viridian sem treinar. Treine. Eu ainda estou indignado que eu perdi meu time inteiro. Pra um Dig. Que sabia Waterfall. O cara está com putaço com os Dig. Aham. Maldito o Dig. Só porque o Dig parece um pinto. Ele não quer dizer que ele não vai te machucar. Clássica. Que maldito. Hentai sobreviva. Hentai. Hentai. Essa nova não vai te machucar. Hentai. Ok. Agora eu vou trocar o... Eu vou deixar o Hentai em primeiro. Você vai ficar rindo do Hentai até ele morrer, né? Ai, meu Deus. Hentai. Não vai ser complicado. Não vai ser complicado. Mano, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar pequeno. Eu vou juntar junto com a gravação feio. Vai ser um episódio só. Por que não? Por que não? Por que não? Não, não, amigo. Por que não? Exato. Tudo em nome da zoeira. Já ouviu falar? Exatamente. Eric que inventou isso. Agora que eu percebi. A gente não falou até agora. Por que que o Eric não está aqui, não é mesmo? Eu não vi. Porque ele tomou... Além disso, ele tomou chá de sumiço. É. É. Eu decidi... Sumi. Exatamente. Mas ele está bem. Não se preocupe. Ele tomou chá de sumiço para provas. Quando eu tiver nível 9... Ah, já estou nível 9. Ok, vou matar esse Ratatá e já vou... Ir para os treinadores. Caralho. Eu não vou nada. Esse Ratatá está em Confusion. Meu Deus. Caralho. Ok, eu vou enfrentar o primeiro treinador. Eu vou para o centro Pokémon. Ah, ok. Esse cara não tem Pokémon. Eu lembro que aqui em algum lugar tinha uma Pokébola. Mas tudo bem. Batalhei comigo. Ok. Bugcatcher com o quê? Dragonite. Magikarp. Faz todo sentido. Sai bem. É que tem um Merda. Tem que ficar por dentro de um Merda. Que morreu miserávelmente. Olha ali. Não, não quero tirar o Pokémon, não. Pronto. Não. Só quero ter o Level 7. Meu Deus. Porque você não evoluiu para a coisa ainda. Só vai ter um problema. Se o meu PP acabar. 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 Cortou tudo. Porque eu sei, também. É que eu falo. É que eu falo. É que eu falo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, peraqui. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Que que é o menino? Ah, meu Deus do céu. Eu não sei o que acabou de acontecer. Ok. Eu não vou nem tentar falar mais. Você tem que falar. Você é o instrumento do vídeo. Meu Deus do céu. Widow com Fire Blast. Você tá ligado o que eu tô fazendo? Eu tô spamando o botão. Eu tô spamando o botão Z. Só pra. Atacar. Todo mundo pode se empolver, não. Você também já aperta no ar. Ataca, 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 ataca. Até que você sem querer mata o Pokémon que você quer capturar. Exatamente. Só que eu tô capturando. Só tô batalhando. Level 10. Boa Hentai. Ah, não tem nome melhor, não. Concordo. Meu Deus do céu. Merda. Eu tô chegando na próxima cidade já. Qual que é a cidade do Brock e Pilter, né? É. Ai, não. Eu não vou batalhar com aquele cara ali, senão eu vou morrer. Batalha com ele depois. Mata essa margem de carpa aqui. Ok. Ganha experiência. E agora a gente ignora esse treinador. Ah, deixa eu ir embora. Por que não tem repelente? Me solta, demônio. Ok. Estamos a 42 minutos. Ok. Qual a outra gravação? Ok. Já temos uma hora. Meia hora. Foi o jeito. Eu acho que uma hora já dá pra separar em dois episódios, né? Acho que dá pra separar em dois episódios, né? Ah, sim. A gente vai gravar mais, né? Se bem que a gente vai gravar mais. A gente vai gravar até o horário que der aqui. Se der uma hora e meia, der uma hora e meia. Se der duas horas, der duas horas. Até a minha voz ir embora, provavelmente. Porque eu vou tocar. Minha voz já tá doendo. Really? É. Tem um treinador obrigatório ali. Fudeu. Eu vou usar um pote. Uma poção. Porque eu tô com medo. Pronto. Não posso perder o hentai. Mano, o melhor nome é esse. Meu tanque parinho. Tá cheio de cantado. E esses bichos aqui dele já tão fortes, já. Isso é um problema. E o PP do melhor era bem. Acabou. Ainda há esperança. Porque eu tenho o Psy Bean. Ah, era só um bicho. Ok. Tchau. Pilter, finalmente. Ah, tem uma tinta de Pilter. Tem uma tinta de Pilter. O que tem aqui? Vamos ver. Ah, é os mesmos bichos. Eu acho que o jogo não tá aleatorizado. Tudo bem. Não tem problema. Primeira vez que eu tô jogando isso. Então, segunda. Porque a primeira não foi muito boa. Mas ok. Se eu não matar, eu pego. Se eu não matar, eu pego. Se eu não matar, eu pego. Matou. Se eu não matar, eu pego. E matou. O cara repete a mesma palavra três vezes só pra ter certeza. E não dá. É, meu irmão. Mano, eu acho que eu vou batalhar com o primeiro carinha do ginásio. Só pra dar um gostinho de ginásio. Só pra dar um gostinho. Que gostinho. Tá, cadê o ginásio? Tá, cadê o ginásio? Tá, cadê o ginásio? Tá, cadê o ginásio? Ah, ok. O ginásio é... Eu não lembro. É pra cá. Ah, aqui eu acho. Achei. Ok. Vou botar com um carinha do ginásio. Caralho, chega da sono mesmo. É, né? É, né? Ok. Os caras... O cara do ginásio tem dito. Dito, dito. Ah, ok. Ok. Vai. O grande sono de Wheeler. Mas também... Charmander. Até que os pokémons dos treinadores estão bem aleatórios. Acho que só os das áreas não aleatorizou direito. Mas os golpes e os pokémons dos treinadores estão bem aleatorizados. Puta merda. Ainda bem que eu só não tenho que esse carinha aqui. Senão eu muito me fudei. Ah, é um cara só que tem no ginásio. Agora eu já é o Brock. Ah, é? É isso. Vamos aqui no... Sem ter o pokémon. Vou botar com o Brock agora. Vou botar com o Brock agora. Se eu perder, perdi. Porque eu sou ganancioso. Eu quero acabar isso logo. Ganancioso. Se eu perder, eu faço igual o Leon. Eu fui ganancioso. Vamos derrotar o Brock. Sou tipo pedra. Ok. Vou ser realmente tipo pedra? Vamos ver. Nidoran. Nidoran. Vai, Hentai. Eu não mego a mão. Ok. O primeiro já foi. E o outro? Horsia. Tipo aqua. E... Vice Grip. Vice Grip é planta. Ou é normal? Não lembro. Ih, não dá nem pra pesquisar. É. Ok. Esse bicho aqui é um pouquinho chato. Mas eu consigo ganhar dele. Eu acho. Consego. Se não der, que eu escorri. Ganhei. Ganhei. Brock é fácil. Ganhei. Brock é facinho. Easy, busy. Easy, busy. E aí, derrotou o Rocha. Só que, só que, só que, só que não. Porque é, não é Rock. É Brock. E ele vai me dar um TM. Esse TM vai ser aleatório, provavelmente. Eu e esse também? Tem. Ah, não. É flash que ele... Eu acho. Deixa eu ver. Você vai me dar flash? TM34. TM34. Se... Ah... Você sabe que esse valor do aleatorial TM não vai dar certo. Não. O tipo, flash que é obrigatório e não aleatoriza. Ah, tá. Flamethrower, porra! Item? Apesar que todos os TM3 são obrigatórios. Não. Não. Usa obrigatório, não. Ok. Quem pode... Somente o hentai pode aprender Flamethrower. Vai você mesmo, hentai. Agora o tentáculo pode... Pega fogo. É o hentai muito quente. Tentacu, tentacu. Tentacu, tentacu. Tentacu para no fogo. O hentai tacando fogo. O hentai tá quente. Esse é o hentai bem quente, hein? É, meu Deus do céu. Ok. Eu vou voltar com essa treinadora aqui, dessa rota aqui, que foi lá da cidade. Eu tenho certeza. Uma hora eu vou ficar perdido. Eu tenho certeza. Tão certeza, meu amigo? Nidoran. Mano, os bichos não estão aleatorizados direito. Que pena. Randomizer não funcionou. Acho que eu vou ter que baixar a versão mais nova. Quando eu perder, ou eu for para a próxima série, eu baixo a versão mais recente e vejo se funciona. Oh! Pronto. Pronto. O hentai tá tagando fogo agora. Não, vou tie em tie no título. Eu acho que pode. Não dá problema. Eu acho. Nossa, deu um bug na sua voz agora. Dá para vencer a liga com um bicho só, não dá? Sim. Sim. Dá para vencer a liga com um bicho só, né? Imagina, eu ganho só com o hentai. Seria lindo. Dá troca de pokémon. Vai tabus. Hentai volta. Vai tabus. Agora a gente vem aqui e troca de volta para o hentai. Você tá adorando isso, né? Você tá adorando isso, né? Petal Dance. Meu Deus. Flintrower. Ok. Tabus foi para o level 5. Ok. Peraí, deixa eu ver um negócio. O que tipo? O hentai é tipo água mesmo. Poison em água. Ok. Mano, eu vou ficar treinando... Eu vou ficar treinando um Zubat. Um Zubat. Perfeito. Mano, que susto! Mano, que susto! O jogo quase crashou. Deu uma travada gigantesca. Eu não salvei até agora. Salva essa porra. Pronto. Pronto. Que susto. Meu coração. Meu Deus. Não faz isso comigo, não. Entendi. O jogo quase crashou. Meu Deus do céu. É o negócio que eu perco um bicho sem querer agora. Mano, você vai ser o último... Mano, eu vou batalhar com esse cara aqui. Daí eu vou acabar o vídeo. Eu não tô aguentando mais. Eu já tô cansado. Demais. NÃO! Wheeler. 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 Wheeler caiu. E o Hentai morreu. Ah, não. Ah, fodeu. Wheeler. Wheeler, você tá aí? Ai, meu Deus. Fodeu. Wheeler. Eu acabei de perder o Hentai. Fala, não. Fala, não. O Hentai morreu, Wheeler. Eu perdi o Hentai. Eu vou ficar aí pitindo isso até o final. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Ainda há esperança? Talvez. Ainda há esperança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí, 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 meu Deus. É, você caiu É, não Não? Ah, ok Deixa eu ver Eu não pude ver a mensagem, desculpe Todo mundo Ah, então O Renitai morreu Eu vou perder meu time inteiro De novo, agora pra treinador, fudeu Nossa, sério Epic fail Triste Vai ser o episódio zero Se eu perder vai ser o episódio zero De novo De novo Esse é o episódio zero Um episódio de uma hora E acabou o PP do tabus Fudeu Struggle Struggle Meu, esse golpe existe Ok, eu não sabia Se o seu PP acaba, ele bate com o corpo E perde vida Opa É, eu não sabia dessa Tipo, o BC Se joga É E eu Eu acho que eu vou perder Eu não acho, eu tenho certeza Epic fail Dois ponto zero Dois ponto zero Como é? Epic fail De novo De novo Vamos acabar logo com esse sofrimento Vamos mostrar até o final mesmo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sobrevivi Não, eu não vou sobreviver Tchau Uma hora e meia de vídeo Um vídeo de uma hora e meia Que eu vou ter que editar Game over Pela segunda vez Isso é o tempo de muitas e muitas partes Mais a mesma Que pelo menos agora eu vou poder Instalar o randomizer E testar uma randomizar de novo Ai meu Deus Ok, esse vídeo tá muito longo Isso daqui era pra ser, sei lá Três, quatro episódios Só que eu perdi duas vezes Então É Né Considerações finais Willer O que foi isso tudo? O que foi isso tudo? Ué Uma bosta Uma bosta Melhores palavras Pra descrever isso Não tem palavra melhor Ué Bye Adios Sayonara A minha garota está doendo Que eu espero Que amanhã Amanhã não Porque amanhã não dá pra jogar Na próxima vez que a gente gravar Sai algo decente Parabéns Vocês viram o sofrimento De uma pessoa Ok Bye Adios Sayonara